O texto sagrado diz, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Uma verdade antiga, um fato claríssimo, todos nós nascemos nus e vamos ser enterrados em um terno de defunto, se for um terno ou uma roupa qualquer, e o resto do nosso guarda-roupa vai ser distribuído, doado, queimado, seja o que for que vai acontecer com ele, assim como todos os nossos outros bens, a nossa morte, caixão não tem gaveta. O texto continua dizendo, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Isso é uma virtude que está em extinção, estar contente com o que se tem. A moda hoje é você não estar contente com o que você tem, e estar sempre buscando algo que você não tem, pensando que aquilo vai te fazer feliz e contente. Então, nesta busca, nesta luta desenfreada pelo que não se tem, as pessoas comprometem até o que não tem. Os princípios, coisas que elas diziam acreditar, que nunca iriam fazer, acabam fazendo em troca daquilo que ainda não tem, pensando que se tiverem, serão felizes. Então, aí você vê pessoas entrando em esquemas, entrando em negócios mirabolantes, acreditando no conto do vigário, no conto do ganhe dinheiro fácil, fique rico sem trabalhar, e todas estas coisas. Sem contar os envolvimentos com o que é ilícito, muitas vezes com o que é criminoso, ilegal, comprometendo os princípios, a própria família, envolvendo familiares, envolvendo amigos, porque quando a pessoa está cega por um ganho, ela quer trazer outras com ela, ela quer, de alguma forma, ganhar dinheiro. Então, ela pede o dinheiro emprestado da mãe, pega dinheiro do pai, pega dinheiro dos amigos, pede que a pessoa penhore os bens, pegue empréstimo, porque ela acredita que ela vai ganhar muito dinheiro e vai devolver muito mais do que aquele empréstimo, enfim. E aí, quando ela vai ver, quando aquela bolha de sabão explode no seu rosto, tudo vem abaixo e ela está toda enrolada. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, não culpe a ninguém. Não culpe a ninguém quando o amor ao dinheiro, quando a sua ambição de ser rico, de ter mais e mais e mais, te traspassar, ou seja, te ferir, te cortar ao meio, enfiar no seu coração uma estaca. Não culpe a ninguém. Foi a sua própria cobiça que enfiou essa estaca no seu peito. É o que está dizendo aqui o texto sagrado. Eu falava, Cristiano e eu falávamos numa palestra recente, aos jovens, lá no ginásio do Ibirapuera, falamos do jogo da vida, o jogo certo e o jogo errado. E se você quiser assistir a palestra na íntegra, ela está no Univer. Você pode encontrá-la no Univer. A palestra no Ibirapuera, do Força Jovem, do Mega Dance, o jogo da vida, o jogo errado e o jogo certo. Mas um dos temas que nós estávamos falando é que as pessoas têm muitos objetivos errados e um deles é ganhar dinheiro. Parece um contrassenso eu falar isso, porque como assim ganhar dinheiro é um objetivo errado? Todo mundo precisa de dinheiro. Mas é o objetivo errado porque quando uma pessoa tem por objetivo ganhar dinheiro, ou seja, o seu alvo é ganhar dinheiro, ela se torna esta pessoa aqui que o texto sagrado está falando. ela cai em tentação, ela entra em laços, em desejos loucos e nocivos, ela cai em perdição, em ruína, porque a busca pelo dinheiro se torna um vício, igual um jogador que aposta e ganha, ele não é capaz de pegar aqueles ganhos e ir para casa e dizer poxa, acabou, agora parou, já ganhei e não vou jogar mais. Não, ele ganhou, então agora ele pensa, eu estou com sorte, se eu ganhei, eu vou apostar agora mais, eu vou pegar o que eu ganhei e vou reapostar, porque eu vou ganhar mais. E aí ele vai e perde tudo. Assim é a busca desenfreada por dinheiro, por riqueza, se torna um vício, se torna uma adrenalina e nunca o que a pessoa tem é o suficiente, nunca. Então, por isso, buscar dinheiro na vida faz com que as pessoas tropecem, caem, caiam e entrem em muitas loucuras, em muitas complicações e não são poucos os que estão hoje presos, enrolados, com o nome sujo, foragidos por causa do dinheiro. Perderam casamento, família, perderam a reputação por causa do dinheiro. Mas o dinheiro em si não é o mal. O mal é o amor ao dinheiro. Dinheiro foi algo criado por Deus, toda a riqueza desse mundo tem a origem em Deus. Ele criou todo o ouro, toda a prata. Toda a riqueza que nós não podemos nem calcular nesta terra foi criada por ele. Só que ele não criou a riqueza para que ela fosse um objetivo humano, mas para que ela fosse um meio, ela fosse um instrumento, ela fosse algo que nós pudéssemos usar para outros objetivos maiores. Então, nós falávamos nesta palestra o seu objetivo não deve ser ganhar dinheiro, seu objetivo deve ser servir. Quando você serve, você tem por objetivo servir as pessoas, então, o dinheiro vem às suas mãos, porque todo mundo precisa de algo e todo mundo está disposto a pagar por aquilo que precisa. E se você está disposto a suprir as necessidades das pessoas, servir as necessidades das pessoas, o dinheiro vai vir à sua mão, é natural, é assim que o mundo funciona. Então, o alvo da pessoa não deve ser ganhar dinheiro, e sim servir as pessoas. E o dinheiro vai vir. Você, talvez, não acredite nisso, mas não sou eu quem vai te convencer. A palavra de Deus apenas está aqui alertando, e eu estou repetindo para você o seguinte, que se você quiser ficar rico, seu objetivo na vida é ficar rico, você vai cair em tentação. Está aqui escrito a palavra, e eu estou apenas repetindo a palavra de Deus para você. É muito melhor que você aprenda a gratidão. Está aqui escrito a gratidão. Estejamos contentes com o nosso sustento. Você tem sustento? Tá bom, tudo bem, a sua roupa pode não ser uma seda, uma seda finíssima, mas é a roupa que te aquece. A sua roupa está te aquecendo, graças a Deus. Amanhã, talvez, você tenha uma roupa um pouquinho melhor, mas seja grato pela que você tem hoje. Talvez a casa que você mora hoje, a cama que você dorme, não é uma mansão, não é uma cama de penas, mas ela te mantém aquecido, ela te permite dormir tranquilo, graças a Deus. Seja grato com o que você tem. O seu alimento diário pode não ser os manjares dos reis, mas te sustenta. Deus nos ensina a gratidão, a gratidão. Ao invés de você alimentar a ingratidão, a insatisfação na sua vida, sempre olhando o que você não tem e desprezando o que você tem, aprenda o contentamento com gratidão, porque daí as coisas que vierem à sua vida acrescentarão alegria, prazer. O pouquinho mais que você tiver, você vai ficar muito feliz, mas se você não tiver os olhos como estes, então, não importa o quão rico você for, você pode ser o número um do mundo, o mais rico do mundo, você sempre será vazio, pobre, miserável e infeliz. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho